MISTERS CRIOLADAS O problema não é como começa O problema não é como termina Dobre essa cintura magrela Dobre essa cintura gordinha Dobre essa cintura baixinha E faz a posição de soprar Faz a posição de soprar E faz a posição de soprar Agora baixa de quadro Sobra na panela de baixo Agora baixa de quadro Sobra na panela de baixo Sobra na panela de baixo Empina mais Vamos Empina mais Agacha mais Empina mais Agacha mais Empina mais Agacha mais Empina mais MISTERS CRIOLADAS MISTERS CRIOLADAS OLHO CHATO CHATINH DOBRE essa cintura magrela Dobre essa cintura gordinha Dobre essa cintura baixinha E faz a posição de soprar 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 Sobra na panela de baixo Sobra 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 na panela de baixo Agora baixa de quadro 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 Agora baixa Agora baixa Vamos lá, puxar, rata, mata